Tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, mostrando pra vocês aqui uma técnica linda e maravilhosa colocada na estante de vocês aí, ou na área de serviço. Tá vendo, pessoal? Plantar dentro do coco. Sabe aqueles coco de tomar água? Aqueles coco verde de tomar água, pessoal? Então, eu aproveito o coco e eu tiro a polpa dele, né, que eu já mostrei no canal aí, né, que eu fiz uma cocada e eu aproveito aqui a casca dele, né, o coco dele, a casca, né, é isso mesmo. Pra mim fazer plantinha, pra colocar na estante, colocar na mesa. Isso aqui, pessoal, é um pé de boldo. É boldo japonês, né? Acho que é conhecido. Olha que lindo, gente, olha. Agora, pessoal, olha só, eu vou pintar ele, sabe? Eu vou pintar ele, vou comprar uma tinta, vou pintar bem pintadinho, porque tá bem sequinho, ó. Tá vendo, gente? Olha, tá arrancando as casquinhas. Tá vendo aí pra vocês verem que é o coco? A casca do coco, né? Bichando aqui. Então, pessoal, e aqui? Vocês só fazem um furo embaixo nele. Aqui por debaixo. E planta aí, né, a plantinha que vocês querem. Como é que tá linda? Vou deixar aqui em cima da mesa, pessoal. Aqui tem terra. Tá vendo? Tá pra vocês. Aqui é a terrinha. Ui, eu xujô aqui, pessoal, olha. A terrinha. Olha aqui, a maravilha dessa que eu já fiz. Então, gente, olha só. Muito linda, tá vendo? Eu plantei aqui essa muda bem pequenininha, gente. Bem pequenininha mesmo. Olha só o tamanho que já tá, né? Faça aí, pessoal. Uma técnica linda. Vocês colocarem na área de vocês. Até mesmo na estante aí, né? No seu móvel. Abaça, pessoal, vocês. Pintar depois que tiver sequinho aqui, assim. Aí você seca. Ele é verde, né? Todo mundo sabe que esse coco. O coco de tomar água, ele é verde. Aí vai passando o tempo, pessoal. Ele vai secando, secando. E fica desse jeito aqui. Olha aí. Tá vendo? Eu furei aqui, né? Pra vocês verem. Como é plantar de verdade. Então, pessoal, faça aí. Faça na casa de vocês aí esse... Vazinho lindo. Né? Do coquinho. Tá bem... Sequinho, ó. Tem uma pele aqui, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí, pessoal, esse vazinho lindo. Eu vou pintar aí, depois que eu pintar. Aqui é bem bonitinho. Depois eu retorno mostrando pra vocês. Outro dia, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe a todos. Tchau, tchau. Tá bastante lindo, né, gente? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.